Quer saber? Eu não vou mais ficar correndo atrás Já chega, agora eu vou mostrar como é que faz Eu bem que te avisei, mas você não me deu moral Cansei de ser santinho, eu quero pegação total Chega mais pertinho, vem pra cá E o Eduardo Melo vai te mostrar que eu não quero saber Quem molhou o chão, eu só quero passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Eu não quero saber quem molhou o chão Eu só quero passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Eu não quero saber quem molhou o chão Eu só quero passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo, eu não quero saber quem molhou o chão Eu só quero passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Quer saber? Eu não vou mais ficar correndo atrás Já chega, agora eu vou mostrar como é que faz Eu bem que te avisei, mas você não me deu moral Cansei de ser santinho, eu quero pegação total Chega mais pertinho, vem pra cá E o Eduardo Melo vai te mostrar que eu não quero saber Quem molhou o chão, eu só quero passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Eu não quero saber quem molhou o chão Eu só quero passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Eu não quero saber quem molhou o chão Eu só quero passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo Passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo, não quer saber quem mandou o chão Eu só quero passar o rodo, passar o rodo Passar o rodo